Olá, está no ar mais um Minuto LFTV e você vê agora os destaques da semana aqui em Lauro de Freitas. Nesta sexta-feira, escolas da rede municipal amanheceram de portas fechadas devido a publicação no Diário Oficial do Município. O texto afirmava que sete unidades da rede teriam a consulta pública para a escolha de diretores e vices cancelada. Em resposta, a assessoria de comunicação da prefeita publicou uma nota informando que o processo apenas foi suspenso. O Cine Teatro receberá na terça-feira, dia 27, duas sessões do espetáculo Jazz de Coffee Callaway. O monólogo interpretado por a Silva Bocena vem diretamente da França e será apresentada em outras cidades do país. Com duração de 75 minutos, as sessões estão marcadas para as 10 e 19 horas. O ingresso será apenas uma lata de leite ou um quilo de feijão. E é claro que não poderia faltar a nossa dica para o seu fim de semana. Neste sábado começa a Fenagro 2018, a maior feira de agropecuária da Bahia. Este ano, a feira marca os 40 anos da inauguração do Parque de Exposições em Salvador. Entre os dias 24 de novembro e 2 de dezembro, serão expostos mais de 4 mil animais. Além de leilões, serão realizadas palestras e cursos, além de feiras de agricultura familiar. Participe! A entrada custa apenas R$ 10. O Minuto LFTV dessa semana fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando pelas redes sociais. E para mais informações, acesse o nosso site, lftv.com.br. Colabore também com a nossa equipe, enviando fotos e vídeos para o nosso WhatsApp, pelo número 992301642. Um excelente fim de semana para você e te aguardo na semana que vem. Tchau, tchau!